Então hoje vamos partilhar a nossa experiência a fazer uma aula de Mindful Breathing, que quer dizer respiração consciente. Então nós estamos no Loifa Better Life Retreat Center, que é basicamente um centro de retiros e que também tem um resort, tem um hotel aqui na ilha de Copenhagen. E existem várias aulas de yoga e de tratamento pessoal e de respiração também consciente. Então fomos fazer agora mesmo uma aula, eu e o Daniel. Ele não pode falar porque está a filmar, mas nós trocámos algumas impressões antes de fazer o vídeo. Mas como bem, estamos bastante relaxados e ambos dormimos uma sonequita ali. Três minutos. Passamos para o final, assim, passamos pelas brazas. Mas basicamente aquilo, portanto, nós nunca tínhamos feito ainda. Quer dizer, agora depois de ter feito, até percebo que já tinha feito em almas de yoga na parte mais final da meditação, já tinha feito esta respiração consciente. Mas estava a contar que seria uma coisa ligeiramente diferente, que seria mais de aprender a respirar de formas diferentes, uma coisa mais prática e técnica, mas foi mais uma coisa mais vivencial, ou mais mesmo de meditação. E foi, no fundo, foi respirar pensando ou focalizando a nossa atenção em certas partes do corpo. Isso já tinha feito noutras aulas de yoga. Isso é a meditação guiada? Sim, basicamente foi uma meditação guiada, mas focando a nossa respiração e a nossa atenção na retorante da respiração para certas partes do corpo. E com luzes também, e com alguma visualização também, que é interessante, mas foi super, super relaxante. Nesse respeito, foi bom. Custou-nos um bocadinho ambos, principalmente no início, estarmos sentados, foi uma aula de uma hora. E custou-nos estar sentados naquela posição, assim, muito quietos. Porque é sempre difícil quando estamos com as pernas cruzadas, não, para quem não está muito habituado. Eu vou estando mais ou menos, mas mesmo assim uma hora é bastante. E depois quando ele nos disse que nos podíamos deitar, então aí é que foi. Ainda por cima estávamos a fazer digestão, foi a sair ao almoço, bem, aquilo é que foi uma cesta. Foi só assim uns minutinhos, pronto. Mas foi super relaxante, cumpriu a sua função e aprendemos também alguns exercícios também de respirar por uma narina e por outra. E foi interessante, não foi? Sim. É interessante. Espero que tenham gostado do vídeo e se quiserem continuar a ver outros vídeos que acabamos fazendo, se inscrevam ao canal e beijinhos e bracinhos e até à próxima história.